e a todas. É um prazer, meu nome é Jorge Bittar, sou presidente da Telebrás, empresa de banda larga do governo federal. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a Telebrás até para que todos tenham uma certa noção do que é essa empresa, de qual o potencial, para depois a gente ter uma conversa aqui sobre o tema das cidades inteligentes. Vamos procurar ser mais ou menos rápido na apresentação. Então, vamos lá. Tem alguma coisa? Vai na mão, né? Então, está bom. Enfim, isso aqui é algo que é do domínio de todos, mas que é importante colocar. O Brasil, sobretudo na década passada, sofreu um processo de crescimento econômico e de melhor distribuição de renda, que é do conhecimento de todos. Enfim, de alguma maneira surfando uma onda econômica internacional positiva, mas com um protagonismo interno de governo, de agentes sociais, de agentes políticos, que melhorou significativamente a desigualdade. Melhorou, não significa que resolveu a desigualdade social no Brasil. Bom, veio a crise no final da década passada. Essa crise, na verdade, não se resolveu até hoje no mundo. A economia americana não se resolveu. A economia também europeia, vejam agora a história da Grécia, que vive um período crítico extremamente ruim. Do ponto de vista da capacidade do Brasil recuperar a sua economia e de continuar um processo de melhoria da distribuição de renda, ou seja, da distribuição do bem-estar social para todos os brasileiros, é fundamental que a gente avance nos ganhos de produtividade. Seja produtividade nas ações públicas, seja produtividade do setor privado, lato senso, seja das empresas, das organizações sociais e assim por diante. E para ampliar a produtividade, nós precisamos da revolução educacional, nós precisamos da capacitação profissional, precisamos do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da incorporação, da inovação nos processos produtivos. E para tudo isso, a banda larga e as aplicações são instrumentos essenciais, efetivamente essenciais. Na medida em que a gente cresça a produtividade, eu posso melhorar cada vez mais a remuneração do trabalho, porque vou precisar também de gente cada vez mais qualificada nos processos produtivos do país e posso criar um ciclo virtuoso de crescimento econômico e continuidade da melhor distribuição da renda nacional. Vamos em frente. A Telebrás foi uma empresa privada, está lá em cima, até 1900, foi fundada em 72, até 98 ela era a holding, que controlava todo o sistema público brasileiro, houve o processo de privatizações naquele período e ela foi reativada em 2010. Por quê? Pela compreensão do governo que houve toda essa revolução tecnológica, a revolução das redes, a revolução das comunicações no mundo, com repercussão em nosso país. E nós tínhamos, como ainda temos, carência de banda larga de qualidade em vastas regiões do país, de acessibilidade de largos setores da nossa população, a banda larga de qualidade. Então, essa é a missão da Telebrás. Fornecer redes seguras e de qualidade de governo, fornecer redes seguras e de qualidade para setores da população não atendidos. E essas redes podem ser oferecidas, esse serviço de internet de qualidade segura pode ser oferecido diretamente ou através de milhares de pequenos provedores de internet que existem pelo Brasil afora, que são nossos parceiros nesse processo. Vamos em frente, por favor. Enfim, temos ainda uma larga quantidade de brasileiros sem acesso à internet. Após a entrada da Telebrás, para se ver a importância, eu colocava ali embaixo, no slide anterior, que uma das finalidades da Telebrás foi corrigir as falhas de mercado, ou seja, estar onde as empresas privadas não estão, porque não consideram que haja retorno daquele investimento, ou corrigir preços de mercado. Os pequenos provedores reclamavam muito do governo e de todos que eles queriam comprar capacidade de internet para distribuir na sua região e os preços tornavam inviável o seu serviço de distribuição, porque seriam obrigados a praticar preços na ponta para seus clientes, que eram absolutamente inviáveis. Então, com a entrada da Telebrás no mercado desde 2010, os preços da internet no atacado no Brasil caíram 54%, para ver a importância disso. Enfim, temos mais de 5 mil prestadores de serviços e coisas dessa natureza. Vamos em frente, por favor. Esses aqui são parceiros da Telebrás no governo federal. O CERPRO, grande empresa de tecnologia informação, data breve também, que cuida não só da previdência, mas de várias áreas de governo. Os Correios, a empresa Brasil de Comunicações e outros. São empresas estratégicas às quais a Telebrás está fornecendo os serviços de banda larga e com elas construindo soluções para problemas importantes no nosso país. Dentre eles, o problema das cidades inteligentes. Nós precisamos de rede, mas precisamos de desenvolvimento, sobretudo se for com base em estruturas abertas, em software livre, enfim, para que sobre plataformas desenvolvidas pelo governo federal, possam haver milhares, desenvolvimento de milhares de aplicações que possam dar conta das demandas de serviços e de soluções para a população brasileira. Do ponto de vista de rede, nossos projetos principais são os seguintes. Construímos uma rede nacional, em apenas 4 anos nós estamos presentes com o backbone em grande parte do território brasileiro, com redes de altíssima capacidade, redes seguras, redes que incorporam tecnologia brasileira, por exemplo, Digicom, que é uma empresa gaúcha que é um dos fornecedores, a Padtec é outra fornecedora, enfim, com redes de muita qualidade e com parceria com as empresas de energia elétrica e outras. Nesse momento nós estamos ampliando a capilaridade das nossas redes, construindo as redes metropolitanas, não só para atender clientes de governo, mas para atender também provedores de toda a natureza. participamos de um projeto importante na Amazônia, que é o desenvolvimento de cabos subfluviais, cabos ao longo de todos os rios da bacia amazônica que vão propiciar banda larga para aquela localidade, seja para atender as populações locais, seja para as áreas de segurança nacional, seja para as redes de pesquisa e desenvolvimento sustentável da Amazônia e assim por diante. Estamos numa fase já bastante adiantada de implantação, desenvolvimento e implantação do primeiro satélite brasileiro, totalmente de banda larga e que cobre todo o território brasileiro. Será um satélite operado pela Telebrás, com cerca de 60 gigabits de throughput, de capacidade total desse satélite. Há uma parte pequena do satélite que é destinada às comunicações das forças armadas e o restante em todo o território brasileiro. Ele é constituído da chamada banda CA e essas bolinhas que estão aí correspondem a diversos feixes do satélite. Ele opera, em vez de operar com única, numa forma de broadband, numa forma de distribuição geral dos conteúdos, ele opera focalizados. Então, eu posso alocar os recursos de comunicação do satélite em qualquer ponto do território brasileiro ou da plataforma marítima continental, permitindo que a gente possa chegar com banda larga de qualidade a muitas localidades, fronteiras, localidades com baixa densidade demográfica, localidades das periferias das nossas cidades, hoje não servidas pelo sistema de banda larga. O satélite é um investimento de 2,2 bilhões, está ali a capacidade do satélite, dois grandes centros de controle, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília, cinco gateways, que são as grandes antenas e grandes sistemas de comunicação que não só mantém o satélite na posição geoestacionária sobre o território brasileiro, mas também permite a interligação do satélite com toda a rede terrestre nossa e, portanto, com toda a rede de internet. O lançamento do satélite está previsto para o terceiro trimestre do próximo ano e ele entra em operação no primeiro trimestre de 2017. Portanto, daqui a um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, nós teremos esse satélite já em operação, complementando a nossa rede de fibras ópticas. E, importante também, o cabo submarino. Nós acabamos de assinar um compromisso com uma empresa europeia, uma parceria entre a Telebrás e uma empresa europeia, com recursos da União Europeia, para interligar, fazer uma interligação com redes seguras, redes não vulneráveis, portanto, com os problemas que o Snowden nos apresentou, entre Fortaleza, no Nordeste do Brasil e Portugal. Portanto, articulando um anel sul-americano, não apenas as redes brasileiras, mas as redes sul-americanas, com toda a rede de banda larga europeia. Só um pouquinho antes, na verdade, são parceiros importantes desse nosso investimento, que é um investimento de 185 milhões de dólares, como está ali, são parceiros importantes... está fora da... aí. São parceiros importantes. A rede de pesquisa da América Latina, que é a rede clara, da qual a RNP, Rede Nacional de Pesquisas, é parte, e a rede europeia, que é a rede de antes. Por quê? Porque há processos de cooperação e de pesquisa entre esses dois, duas esferas de pesquisa, a esfera europeia e a esfera sul-americana. Sim. Isso é uma CDN que está em vias de implantação também, para você prover distribuição de conteúdos de governo e outros conteúdos em todo o território brasileiro, para a gente poder dar suporte a introdução de tecnologia e inovação dos processos educacionais, da distribuição de conteúdos culturais do Ministério da Cultura, no acesso à Biblioteca Nacional. E, sim, a parceria com toda a rede de governo e as redes... toda a rede de governo que eu me referi, o SERPRO, o Dataprev, o próprio MEC, para desenvolver soluções de educação, saúde, segurança pública e cidades inteligentes. Sobre o tema das cidades inteligentes, ele está profundamente ligado a essa nova fronteira de desenvolvimento de soluções internet, denominada internet das coisas, ou internet de todas as coisas, efetivamente. Que é uma denominação absolutamente abrangente e genérica, mas que tem um significado extremamente importante, porque a esse conceito de internet das coisas estão ligados o desenvolvimento fantástico de todo tipo de sensores, sensores já adotados de inteligência, de articulação com redes, e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de computação em nuvem, mobilidade nas comunicações e a possibilidade de grandes, de uso de grandes data centers e processamento de dados em larga escala também, como permitem hoje os sistemas de Big Data. Então, toda essa revolução tecnológica nos coloca diante dessa possibilidade, com soluções que vão desde o trânsito das cidades até transportes públicos, a inteligência nas casas das pessoas, para a otimização dos recursos de energia elétrica, iluminação pública, consumo de água, serviços de saúde e de educação absolutamente fantásticos. O que tem sido objeto de reflexão por parte do governo federal é exatamente a preocupação de que nós possamos constituir uma plataforma nacional orientadora dos investimentos públicos e, preferencialmente, privados também, na busca dessas soluções para desenvolver cidades inteligentes, que permitam, nós temos, em primeiro lugar, sistemas interoperáveis, que eu possa acoplar, se eu tiver sensores que não sejam interoperáveis entre si, se eu tiver plataformas de software proprietários para desenvolver soluções para esta cidade que é diferente da cidade vizinha, enfim, nós vamos criar, na verdade, um sistema de uma grande complexidade e de baixa eficiência. O grande desafio, neste momento, é como criar plataformas normatizadoras, plataformas desenvolvidas preferencialmente em software livre, efetivamente, sobre a qual possam se desenvolver aplicativos de toda a natureza. Não apenas aplicativos de governo, mas aplicativos como fruto da ação da sociedade, das startups, enfim, de todos aqueles desenvolvedores que, conhecendo um determinado problema, buscam oferecer uma solução para aquele problema. A questão é como agregar esta solução a uma estrutura mais complexa. O papel de governo é exatamente esse, o de criar um ambiente favorável e estimulante ao desenvolvimento dessas soluções específicas para cada cidade. Nós temos, no âmbito do governo federal, um programa no Ministério das Comunicações, chamado Programa de Cidades Digitais, que é levar a banda larga e uma série de serviços às cidades, e um programa específico de cidades inteligentes no Ministério das Cidades do Governo Federal. E a ideia, e existe um grupo de trabalho no Governo Federal, coordenado pela área de tecnologia do Governo Federal, que é vinculada ao Ministério do Planejamento, a coordenação de tecnologia, a chamada SLTI, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que busca justamente criar este ambiente de normatização para que a gente possa orientar os futuros investimentos. Porque o que acontece é que as empresas estão em campo, cada um querendo oferecer a sua plataforma, uma plataforma proprietária, que diz, cada um sempre diz que a sua é a melhor plataforma, a plataforma que melhor se comunica. Mas, do ponto de vista do interesse público, o que nos interessa é ter alguma plataforma que seja verdadeiramente interoperável, que gere novas oportunidades de investimentos no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de hardware, para que a gente possa ter cidades que cumpram esse objetivo, de, ao se tornarem, digamos, mais inteligentes, como propõe a expressão, que se possa ter uma cidade ambientalmente mais adequada, uma cidade mais agradável para os cidadãos, uma cidade onde se possam desenvolver aplicações em que, na palma da mão, eu possa, de alguma maneira, ter um grau de controle maior sobre a minha qualidade de vida, sobre os serviços que estão à minha disposição. Para isso, é preciso uma grande interface entre o poder público, a sociedade, os usuários e aquela camada intermediária, seja das grandes empresas, mas, sobretudo, dos pequenos e médios desenvolvedores de soluções. Há muitas experiências interessantes, até na hora do almoço, o Mazzone, presidente do CERPRO, que é um dos campeões do software livre, dizia que a Inglaterra desenvolveu um sistema muito interessante. Ela tinha, para desenvolver soluções de governo, porque é uma estrutura muito centralizada, não é uma estrutura federativa como a brasileira, a estrutura inglesa, ela tinha cerca de sete grandes empresas que promoviam todas as soluções de governo. Ela rompeu com esse padrão e, hoje, existem milhares de pequenos desenvolvedores que oferecem soluções de muito melhor qualidade, de muito maior eficiência. Agora, para isso, é preciso que haja uma orquestração, uma coordenação de tudo isso para que todas essas soluções conversem entre si, todas essas soluções convirjam no caminho da eficiência e da qualidade dos serviços. Bom, é isso que eu gostaria de colocar como questão inicial e me colocaria à disposição para a gente poder dialogar, poder ouvir vocês também, enfim, dúvidas, sugestões, enfim, coisas que possam ser importantes para que eu, como estou atualmente como presidente da Telebrás, possa, de alguma maneira, ao escultar sugestões, propostas e preocupações, possam levar essas preocupações para o nosso governo, para os nossos agentes da área de tecnologia de informação e comunicação. Essa é a ideia dessa nossa conversa. Pois não? Boa tarde, meu nome é Flávio Teixeira, sou da ASL. A minha primeira pergunta, é uma questão que vem há muito tempo, é a questão do como é que está um FUST, que é aquele fundo de universalização do sistema de telecomunicações, que é um recurso enorme, está parado até hoje, justamente para financiar projetos, assim, de grande verdadura com a infraestrutura, né? Então, se a Telebrás tem inserção política de gestão para fazer com que esse fundo seja utilizado. Perfeito. O FUST é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. Foi criado lá em 1998, na verdade, foi em 98, porque a legislação é de 97, foram criados três fundos na área de telecomunicações. O FUST, que se destinava a financiar a universalização do serviço. Naquela época era o serviço de voz, que era serviço fixo de voz, que é o que existia a internet ainda engatinhava um pouco naquela época. Foi criado também o FISTEL, que é o fundo de fiscalização, que se destina a financiar a Anatel, a agência reguladora do setor. E foi criado o FUNTEL, que é o fundo para investimento em tecnologia e serviços na área de, e novos serviços na área de telecomunicações. O FUST, seja por razões burocráticas, seja por outras razões, mas acabou sendo praticamente não utilizado durante todo esse período. É a ideia nossa, dentro do plano chamado Banda Larga para Todos, que envolve o papel da Telebrás, que envolve o papel do Ministério das Comunicações e das operadoras de telecomunicações do país, FUST e do FISTEL serem utilizados para financiar a implantação de uma grande infraestrutura de telecomunicações em Banda Larga, que possa chegar a todas as regiões de nosso país. Enfim, isso está em curso nesse momento, junto com o desenho da nova etapa do plano de Banda Larga. Isso. Meu nome é Pazato, eu faço assessoria para o senador Paim. E a minha dúvida, e até porque eu tenho conhecimento da... A cidade, a cidade digitais e a cidade inteligente. É. Há uma comunicação entre os ministérios, tipo assim, se eu sou o prefeito, né? A cidade digitais é mais a infraestrutura, né? É. E a cidade inteligente, senhor, que... Esses dois programas, eles se comunicam? É. Devem se comunicar mais. Eu diria que eles não se comunicam tão intensamente quanto deveriam. A ideia qual é? É que a Telebrás possa fornecer a infraestrutura de comunicações e, sobre essa infraestrutura de Banda Larga, você, então, desenvolver as diversas soluções para a educação, para a segurança pública. Nesta semana, eu conheci uma experiência de educação, por exemplo, desenvolvida, que tem a ver com o conceito de cidade inteligente, desenvolvida na cidade de São José dos Campos, município perto de São Paulo. Então, antes disso, olhando para o que foi feito sobre tecnologia e educação, o governo federal, lá atrás, na revisão dos planos de investimentos das operadoras de telecomunicações, estabeleceu a obrigatoriedade dessas empresas levarem Banda Larga a todas as escolas urbanas do país. Isso desde 2006, mais ou menos. Naquela época, a meta era levar 2 megabits, que hoje é considerado pouco, em pouco tempo essas coisas se alteram e houve a Banda Larga. O Ministério da Educação entrou com os laboratórios de informática, uma espécie de telecentros nas escolas. Depois houve o programa Um Computador por Aluno. Se nós observarmos esses programas que aconteceram, estou falando só os do governo federal, fora o que foi feito por governos estaduais e municipais, nós vemos que há uma grande fragmentação, uma grande subdivisão nessas ações. Não se desenvolvem ações integradas. A compreensão que existe é que nós não vamos mudar o sistema de educação no país se não começar por cuidar dos professores. ou seja, se eu desejo inovar, introduzir tecnologia para que a gente possa fazer a necessária revolução tecnológica no país, nós temos que fazer algo parecido com o que São José dos Campos está fazendo. O que São José dos Campos fez? Melugá botou Banda Larga de qualidade pelo menos 30 megabits por segundo em cada escola. 30 megabits full, não é esse 30 megabits que a gente compra aí no mercado, que é 3, na verdade. 30 é 30 mesmo, pleno. Dois, botou Wi-Fi de qualidade em toda a escola e agora está abrindo para toda a comunidade no entorno também, iluminando toda a região no entorno. Três, entregou um tablet para cada aluno. Quatro, um tablet e um notebook para cada professor. Cinco, botou um sistema de projeção com touchscreen, com facilidade de escrita, tudo interligado na rede. Mas o que houve de mais importante? Então, esse é o aparato tecnológico. Mas o que houve de mais importante? Primeiro, eles pegaram os professores e durante um longo período fizeram um trabalho de capacitação, de diálogo com os professores e de mudança da metodologia pedagógica. Como é que eu utilizo esse aparato, esse enorme aparato, para dar uma educação de grande qualidade, uma educação de novo tipo? Todo mundo sabe que a garotada, todos nós adoramos a tecnologia. Não é isso? Pegar e acessar redes sociais, o Google, fazer pesquisa e tantas outras aplicações, ver vídeos e coisas dessa natureza. O problema é como transportar isso para uma nova metodologia pedagógica, que é o que São José dos Campos está fazendo com grande sucesso. Então, nós precisamos de algo desta natureza nacionalmente. Para a gente revolucionar a educação, não bastam investimentos segregar. Então, a Telebrás tem que entrar com a infraestrutura. Então, levar a internet lá, eu posso levar pelo satélite, posso levar por uma fibra ótica. Agora, isso é necessário, mas é absolutamente insuficiente. Eu tenho que entrar, na verdade, com um programa integral. O MEC tem que fazer parte disso, as secretarias estaduais e municipais têm que estar envolvidas num processo de construção de uma verdadeira revolução educacional que esteja em sintonia com esta revolução tecnológica que está em curso, com conceitos integrais como esse que São José aqui fez. Então, é disso que nós estamos tratando no governo federal, de construir essas plataformas em parceria com estados e municípios. Eu vou citar um exemplo. O MEC gasta, anualmente, 5 a 6 bilhões de reais para imprimir os livros didáticos das escolas públicas e distribuí-los no Brasil inteiro. Imagina a logística para fazer essa montoeira de livros chegar a todas as escolas desse país e dimensões continentais. Ora, boa parte desses conteúdos, se não todo esse conteúdo, a médio e longo prazo, podia ser conteúdo digital, não é isso? Conteúdo multimídia, de muito melhor qualidade. Eu posso ter uma plataforma nacional que seja, a ela seja agregada conhecimentos e conteúdos regionais e locais. Essa é a ideia do que nós estamos trabalhando. Há menos de duas semanas, a nossa presidenta divulgou uma parceria entre o projeto do Facebook internet.org, que tem como finalidade distribuir internet banda larga para todas as regiões do mundo onde tem insuficiência de serviço. Eu queria saber qual é a ligação que a Telebras, qual vai ser o papel da Telebras junto ao internet.org, se for realmente consolidada essa parceria. Bom, essa reunião, essa reunião que houve entre a presidente, a presidenta Dilma e o Zuckerberg, do Facebook, foi apenas o início de uma história. Depois disso, tem havido um grande debate no governo federal sobre a natureza desta proposta do Facebook. Porque nós nos orgulhamos de ter aprovado lá no ano passado o marco civil da internet, que garante a neutralidade da rede, que garante que todos os cidadãos possam ter acesso livremente aos conteúdos de que ele necessita. A informação que nós temos, essa proposta do Facebook, que pode parecer muito atrativa pela marca Facebook, ela não está clara. Há uma dúvida, e não só no Brasil, em muitos países do mundo, na Índia também há uma dúvida quanto a isso. Porque ela vem vinculada a determinados aplicativos. Você vai botar a internet na casa da dona Maria, mas ela vai acessar aqueles aplicativos que o Facebook determina. E ele vai poder pegar todas as informações sobre as preferências da dona Maria também. E vai usar isso comercialmente. Então, isso é algo que tem que ser muito bem pensado, porque isso, de alguma maneira, fere o conceito da neutralidade da rede, se for praticado desta forma. Então, há um grande debate, um grande diálogo, o Facebook depois... Não, não é bem assim, mas até hoje não houve um esclarecimento bastante, com bastante evidência sobre se eles pretendem, de fato, levar internet gratuita, livremente para todos. Porque todo mundo sabe que não existe almoço grátis, o pessoal costuma dizer, não é isso? É claro que tem interesses empresariais. Nós temos que saber em que medida que esses interesses empresariais ferem os interesses públicos, os interesses mais gerais da população. Então, isso está sendo objeto de uma investigação, de uma discussão de políticas públicas, tanto no Ministério das Comunicações como outros ministérios do governo federal. Tá bom? Oi. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou de Pelotas, a gente fica um pouco mais ao extremo sul do país. Conhecidíssima a cidade. Falando de infraestrutura, lá a gente vivencia a dificuldade que as grandes teles têm de levar link de boa paridade à cidade. E, quando se fala de zona rural ou periferia da cidade, isso se amplifica, né? Tanto para o usuário final, para o cidadão, quanto para a escola, os órgãos públicos, enfim. E a gente vê que os grandes atores nessa missão de levar essa infraestrutura, esse link, para esse pessoal que está desatendido, são hoje os provedores de internet via rádio. Que, em sua grande maioria, são pequenos negócios, né? Microempresas, muitas vezes, negócios familiares. Qual a posição da Telebras em relação a esses atores, a esses pequenos provedores? Nós somos parceiros. Ainda ontem, eu fiz uma reunião com a principal, eles têm várias associações, com a qual nós temos uma relação mais intensa, não é exclusiva, é com a Brint. É uma associação nacional desses pequenos provedores. O que nós estamos fazendo enquanto governo federal? Criando condições para que esses pequenos provedores possam fazer o seu trabalho com mais qualidade, com melhor tecnologia e prestando o melhor de serviço. Então, estamos trabalhando no seguinte sentido. Primeiro, eles têm uma grande dificuldade de acesso a crédito, né? Porque no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, quando você vai pedir dinheiro para um banqueiro, você tem que provar que você não precisa daquele dinheiro para conseguir o dinheiro. Porque ele te exige tantas garantias que você... Então, para dar conta dessas exigências de garantia, nós estamos criando um fundo nacional garantidor com recursos do governo federal. Então, ele vai pegar um empréstimo, aquele fundo é uma garantia contra a inadimplência. Então, ele precisa oferecer menos garantias para obter aquele crédito, para que com aquele crédito ele faça os investimentos que ele precisa, em redes, em supervisão de redes, em sistemas de atendimento a clientes, e coisas desse tipo que são próprias desse pessoal. Isso é uma coisa. Segunda coisa, fomos ao SEBRAE Nacional para organizar um sistema de apoio e capacitação dos pequenos provedores, apoio à gestão, apoio à melhoria da formação técnica, e aí vamos ter o apoio do Comitê Gestor da Internet para isso, vamos ter apoio da própria associação da Brint, e várias outras formas de fazer com que esses pequenos provedores possam ganhar um pouco mais de musculatura e possam, por outro lado, melhorar a qualidade desse serviço. Porque a ideia é a Telebrás chegar com a internet de qualidade, que eles não precisem necessariamente chegar por rádio, pode chegar na cidade através da fibra ótica, enquanto não tiver a fibra a gente chega por rádio, mais, e que ele possa chegar na casa das pessoas. Inicialmente, às vezes, por rádio, mas tem muitos que já estão chegando com fibra na casa das pessoas também, que é o grande objetivo estratégico nosso. É isso. Eu tenho cinco minutos aqui, estou sendo advertido. Oi. Tem vários fundos que ainda mais não podemos usar isso? Não, nós já estudamos isso. Os fundos garantidos, existem dois ou três fundos garantidos. O problema é que cada fundo tem certas características legais definidas. Por exemplo, tem um que serve para os caminhoneiros. Ele não se formata adequadamente para quem vai comprar equipamentos, etc. Porque o fundo não é um fundo genérico. Ele tem sempre determinadas definições, formas de apresentação de garantias, limites e coisas desse tipo. Então, tivemos que formatar um fundo específico para esse pessoal. São coisas da legislação brasileira que nos colocam diante dessa situação. Mas isso tem a participação do BNDES, da FINEP, dos vários órgãos de governo. A gente tem a última aqui. Eu queria perguntar, na verdade, ele perguntou metade do que eu ia falar. Eu sou do TRT de Santa Catarina. E a gente está informatizando agora o interior do estado com o processo eletrônico. Sim. Que ele é agora todo online. E eu visitei todas as varas do interior lá e senti essa mesma dificuldade de cobertura e de qualidade com as operadoras. Então, eu queria entender, se fosse possível esclarecer um pouco, qual a relação da Telebras com os outros players do mercado. Tanto em relação a backbone, quanto as operadoras de última milha. E já até adiantando uma possível resposta, se para a minha vara lá no interior ter uma redundância, que nenhuma delas tem, e agora vai ter que ter, eu vou ter que usar um provedor de rádio. Olha, nós, como já foi dito, trabalhamos com pequenos provedores, mas trabalhamos também com as grandes operadoras. Porque a ideia é a seguinte, se você bota uma rede de fibra ótica, a fibra ótica tem uma capacidade praticamente limitada. Basta você adequar os equipamentos de ponta para que você aumente a capacidade dessa fibra. Então, não faz sentido, se existe uma fibra ótica em um determinado roteiro, em uma determinada rota, eu construí uma paralela. O que se faz é a parceria. A palavra-chave é compartilhamento, para a gente otimizar os investimentos. Então, tanto as fibras nossas que foram mostradas aqui, quanto as fibras da rede nacional de pesquisas, de organizações estaduais. Aqui tem a Procempa, que é a de Porto Alegre, tem o Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, Procergues. Em todos os estados tem empresas, as operadoras de energia elétrica, as distribuidoras, às vezes tem redes próprias também. Então, nós sempre procuramos construir parcerias, oferecendo disponibilidades nossas e adquirindo facilidades dessas operadoras. Então, para atingir determinadas localidades, às vezes chegamos através de provedores que tenham qualidade, mas poderemos chegar diretamente por satélite no futuro, basta colocar uma VESAT, como a gente chama, que é a estação receptora do satélite, e você terá internet em alta velocidade e em grande qualidade. ... Exatamente. Há um fato importante no caso da Telebrás. A Telebrás pode ser contratada com dispensa de licitação. Por quê? Há um decreto da Presidenta Dilma que obriga o governo a contratar redes seguras, e permite que redes seguras de governo possam ser contratadas diretamente. É o caso da Telebrás, que é controlada pelo próprio governo e fornece, portanto, banda larga. Então, poderemos, eventualmente, fornecer banda larga para o TRT de Santa Catarina, estaremos à disposição para conversar com vocês também. É isso. O nosso tempo está esgotado, de acordo com as orientações que eu recebi. Quero agradecer a todos, está bom? E vamos lá para a abertura, não é? Um abraço. Obrigada. Comprei direitinho o horário. Sim. O senhor, o senhor.